Olá, olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou com essa maravilha aqui, olha, o que nós vamos aprender a fazer? Palitinhos decorativos, ó, vários temas, ainda está faltando aqui, deixa eu ver, os passarinhos, eu fiz passarinhos lindos, gente, esses palitinhos é para você colocar naquelas garrafinhas de coco e decorar o seu ambiente, aquele cantinho que estava lá esquecido, sem graça, ultrapassado, vai dar vida nova na casa. Esses palitinhos também são presenteáveis, você pode presentear as pessoas que você ama, e ele fica muito legal nos vasos de plantas, tanto dentro de casa como fora. Então, gente, decoração casa e jardim, tá? Fica lindo. E sem falar que você ainda pode fazer para vender e aumentar aquela graninha extra para o final do mês, quando está acabando a grana, você vai lá e vende os palitinhos, ó, pipoca latindo, porque o Leandro, meu esposo, chegou e ela está escutando o barulho da combosa, gente. Já conhece. Então é isso, gente, vamos lá começar nosso artesanato, antes que não consigo mais nem, olha, está até doendo nas orelhas aqui, desculpa, bora lá. Bom, para a gente começar a fazer nossos palitinhos decorativos casa jardim, você vai digitar lá na internet, no Google, o tipo de molde que você quer. Eu coloquei molde de passarinho e molde de flor. Copiei o molde e já passei para o feltro e já recortei. Lembrando que vocês têm que recortar sempre frente e verso, tá? Ó, e já recortei todas as partezinhas do passarinho. O rabinho, o bico e a asa. E aqui eu vou fazer florzinhas também, ó. Então já recortei aqui, ó, as pétalas, já recortei também o miolinho. Vocês tanto podem estar colando, como vocês podem costurar. Eu vou costurar o meu, vou emendar tudo. Vou estar usando o ponto caseado ou o ponto bordado, como também é conhecido. E depois que eu costurar tudo, eu volto pra gente encher e dar... Prosseguir aqui na próxima etapa dos nossos palitinhos, ok? Bom, meus amores, pra gente deixar o nosso palitinho assim, bem charmoso, o próximo passo, depois da costura, é encher de fibra, tá? Deixei uma das pétalas aqui abertas, ó, pra gente colocar a fibra pétala por pétala. Depois nós vamos pegar um palitinho de churrasco e nós vamos colocar aqui. Se for pra você enfincar esse palitinho na terra, você deixa ele assim, no natural. Se for pra você vender ou presentear, você pode enrolar uma fita de setinha aqui, pro acabamento ficar perfeito, ok? Então vamos encher nossa florzinha e depois a gente vai personalizar ela. A minha, gente, eu vou tá colocando ela dentro de casa, tá? Num vaso que eu tenho na sala. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aromatizar essa flor. Que é pra deixar o ambiente da minha sala perfumado, exalando o perfume. Qual é a técnica que eu vou usar? A de sempre. A de sagu com essência. Pra quem é novo aqui no canal e tá chegando, agora é muito fácil. Você compra aqueles saquinhos de sagu do tempo da vovó, que fazia doce, ó. Ele é a base de farinha de mandioca. Aí você pega uma essência da sua preferência. Eu gosto de usar as essências à base de óleo, porque ela dura mais. Você aromatizando uma peça de artesanato, ela vai durar seis meses. Aí depois de seis meses você tem que refazer, tá bom? Que daí ela vai perdendo o perfuminho. Coloca uma tampinha aqui no sagu, mexe bem pra pegar. E aí, entre a fibra, a gente vai colocando o sagu aqui dentro, ó. Igual eu tô fazendo. Pronto. Já tá aromatizado. Porque essa essência, ela é super forte. Por ela ser oleosa. E só um pouquinho que você usar, já é o suficiente pra deixar a sua peça já bem perfumada. Nossa, é uma delícia. O quarto aqui onde eu tô, ó, no meu ateliê, tá super cheiroso, gente. E é muito gostoso. Ainda mais se você sai pra trabalhar, deixa a casa fechada o dia inteiro. Quando você abre a porta, você sente aquele cheirinho maravilhoso. Pronto. Agora eu vou fechar essa parte aqui na costura e já volto pra gente prosseguir, ok? Pessoal, depois, tá? Que nós terminamos aqui. Vamos pegar o palitinho de churrasco com a pontinha aqui, ó. Lembrando de deixar um ponto mais largo aqui, tá? Que é pra gente pegar, ó. Vai girando pra não rebentar o ponto, nem danificar o feltro. E enfia. Vai girando pra poder entrar na fibra. Pronto. Agora a gente vem com um pinguinho de cola quente aqui. Vamos pegar um lacinho. Eu já tenho o lacinho pronto, tá? Gente, é sempre o Thor, tá? Eu já tenho o lacinho pronto. Aí a gente pega, coloca aqui, ó. E dá um acabamento. Eu vou tá usando lantejoula, ou paetê, como também é conhecido, e meia pérola. Que é pra ficar igual essa daqui. Mas a decoração é de gosto, tá? O que vocês tiverem aí na casa de vocês, vocês podem tá reaproveitando. Vamos lá, então. 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 Vamos lá, então.